Como há, bem-vindos em mais um vídeo, como já devem ter visto aí no nome do vídeo e também quem me segue no Instagram, tenho uma bike nova, a alma já me mostro, para quem ainda não viu, vem aqui atrás, encontramos o primeiro problema, tudo não dá, vou pôr a bicicleta em cima do carro, tenho por vir desmontada, vamos agora direitos à TV Suspecha, para afinar a máquina e amanhã ir testar, por isso sigam lá mais eu. E também conhecer a oficina do Tomás, e ficaria a conhecer um bocadinho mais, e eu também, vamos, bora. Aqui está a máquina, Ox 40, Gripe 2, Cachima, um canhãozinha, SFR 29, AX2, XO, AX2 à frente, aqui no estaminé do Tomás. Mas agora vai comer que pô. Vamos ver já uma revisãozinha, para ver se dura. Vai que nova, já parece, zero OK, toda desmontada. Para ver, vamos ver como é que vai ser. Bate-lhe o bicho depois. Olha isso, limpa bem. Limpa-lhe! E agora caga-lhe umas provas? Vamos lá a ver. Está, burro operacional para amanhã. O Rob está na altura desta. Cura da Rosinha do Thomas. Não dá para ver muito bem a cura da rosa. Está cheio de leitas de pneu. O que estão os outros que voltam? Dois, três. O que quiser é de barato. É destruído. Qual é que a bicicleta é boa? Se fosse um cancro já dá para partir doba e foda-se. É um caralho. Este pormenor aqui é que ficou muito caralho. Está muito bem? Até a entrada meio puto, você não fala. Ah pois. Está ali com a bicicleta. Está ali com a bicicleta. Está ali com a bicicleta. Não dá para ir para ir para a bicicleta. Não dá para ir para a bicicleta. Foi toda preparada de puto mais hoje. Toda afinada. Montenção. Revisões. Tudo. Amanhã é dia de testar. Vamos lá ver. A ver se não esquecemos depois de algumas dicas. Meus aperteses de bike. Espero fazer um vídeo desse mesmo teste. Fiquem por aí. Bora.